É isso aí, Gruntar, um jogo suado, um jogo pegado ali pra NDZ, mas que teve um ótimo comecinho ali, os três primeiros minutos foram muito bons pra eles, ali o drop ele jogou o pombo, nisso o Minerva viu que ainda tinha os campos topside, ele optou por ir lá tentar lutar contra o Shane, só que no meio disso o Envy acabou conseguindo um abate solo, nisso a Leona subiu, tinha uma wave destacada no top, eles conseguiram fazer um dive ali, então foi um começo de jogo, um early game muito bom, da equipe da NDZ e parecia que tudo ia dar certo, Melon pegaram o dragão, conseguiram ali o Tai fazer um v2 no top, mataram a rota inferior, só que em alguns momentos eu acho que a NDZ faltou com uma certa disciplina e quando você desrespeita em certos momentos um Skarner, uma Irelia, fighta numa rota lateral como o Felipe volta dos 20 minutos, que eles tentaram ali a Zoe e o Shane lutarem um 2v2 contra a Irelia e o Skarner, não era muito o momento ideal, também aos 15 minutos eles estavam ali fazendo um controle de divisão na selva inimiga, não estavam respeitando que o Mikão não conseguia juntar, ele estava isolado na rota do meio e a partir disso Melon, a VivoKade foi conseguindo pegar alguns abates e o Nosferas foi ficando forte, foi ficando um pouquinho perigoso. Eu acho que você matou a charada, acho que a palavra certa aí é disciplina mesmo, eu tive até essa luta agora, olha onde está o Mikão, olha onde está o Tai e mesmo assim eles iniciam, mesmo assim eles vão lá pra frente sem ter uma grande fonte de dano que é o Mikão, sem ter uma grande fonte de dano que é o Tai, iniciaram mesmo assim, então como você disse, faltou um pouco de disciplina aí pra finalizar esse jogo, pra utilizar as vantagens que tinham e assim, mesmo com essa performance, a vitória da MTZ não só garante o playoff, mas também garante o segundo lugar pra eles. Pois é, de maneira geral a MTZ aí conseguiu ser um time sólido ao longo da temporada, mas nesse jogo aqui o que faltou pra VivoKade era entender que eles tinham vantagem, tendo as ultimates, tendo os flashes, uma luta mais explosiva, só que em diversas lutas quando eles gastavam ali as ultimates de Skarner ou quando o Silas roubava a ulti da Leona e eles não tinham mais esse recurso, eles simplesmente eram caetados ali pelo EZ, pela Zoe, então ali na luta que seria a alma pro dragão da MTZ, eles acabaram conseguindo tirar o dragão, mas a luta ficou tão estendida que a Zoe, o EZ foi encaixando dano, foi entrando, conseguiram pegar o primeiro barão, gruntar, então de uma maneira geral a MTZ tinha sim como, mesmo depois de sair perdendo uma luta no comecinho, dobrar eles lentamente, pegando dano com a Zoe, pegando dano com a EZ ali na longa distância, e conseguiram controlar o jogo, e um pouco caótico, mas de maneira geral a MTZ teve um ótimo early game, o que assegurou ali grande parte de você ter essa ameaça da alma e fazer a VivoKade ter que entrar nesse desespero de lutar, de tentar pegar as coisas, e às vezes ali extrapolando, dando um passo em falso, gruntar.